Olá! Pessoas que estão em tratamento oncológico recebem acolhimento neste local onde estamos hoje. É a Casa Maria Tereza, que existe desde 2008 em Criciúma. Vamos conhecer? O Ponto Org está começando! Cléo está em tratamento desde o ano passado. O diagnóstico de câncer de mama marcou o recomeço e a ressignificação da vida dela. A Casa Maria Tereza é incrível, ela te deixa até melhor. Tu se sente assim, meu Deus, estou com câncer. Tu chega aqui e parece que tu não tens nada. Porque elas te abraçam, elas te vejam como uma pessoa doente. Te vejam como uma mulher, faz autoestima da gente ficar alta, melhor. Elas fazem dias de maquiagens, dias de brincadeiras, de palestras, incentiva a gente. É muito gratificante. Na casa, ela também encontra integração com outras mulheres em situações parecidas. A gente fala, ai, teu cabelo está crescendo, ai, meu caiu. Ai, estou usando uma peruca, ensino uma para a outra. Ai, eu uso uma teadinha, uso um lenço. E tu vê, ai, eu sou igual a ela. E tem umas que já, ai, eu já melhorei, já passei. A gente chega aqui careca, às vezes o cabelo caindo. Eu já passei por essas fases, né? Carequinha, tive que raspar. Mas sempre assim, o que eu digo para as mulheres que tem, ou que um dia podem ser que aconteça, né? Sempre tem que estar de bem com a vida. Tu tem que dizer, é uma fase, eu vou passar e deu. Tu não pode ficar triste, achar, ai, eu estou com câncer. Ah, porque tu pensa assim, agora eu estou no caminho, daqui para frente eu vou morrer, eu vou sobreviver. Mas tu tem que se apegar, ter muita fé em Deus, né? Que Deus é que te dá força para, neste momento, né? Assim como Cleo, cerca de 150 pacientes são acolhidas por mês. Os benefícios são muitos. Cestas básicas, leite, suplementação para alimentação, praudas geriátricas e doações de medicamentos também são ações realizadas aqui. Quando o paciente chega aqui na casa, o primeiro contato é com a Gabriela, que é assistente social. Gabriela, como é que é essa primeira entrevista? Sim. Quando o paciente, então, busca a casa Maria Tereza, eu realizo o acolhimento do paciente e do familiar, onde eu faço, então, uma entrevista social com ambos. Nessa entrevista social, eu coleto todas as informações socioeconômicas, culturais, familiares, para compreender como se dá a composição familiar, questão de renda. E, dentro dessas perguntas, eu consigo identificar qual a demanda e a necessidade que o paciente necessita. A partir daí, são feitos os encaminhamentos. Que tipo de encaminhamento? Exato, exato. A partir dessa entrevista, então, eu verifico qual é o tipo de necessidade e eu realizo. Encaminhamento para o setor de psicologia aqui da casa, se eu verifico alguma demanda psicológica, alguma questão, que muitas vezes pode ser decorrente do tratamento, inclusive para os familiares também, não só para o paciente. Realizo também o contato com a rede de atenção à saúde, a RAS, rede sócio-assistencial do município de Criciúma ou de outros municípios, porque não atendemos só o município de Criciúma. E também orientações a respeito dos direitos do paciente também, orientações jurídicas, nesse sentido. Quais as principais necessidades dos pacientes que chegam aqui? Isso. As principais necessidades, muitas vezes, são de alimentação, alimentação com cesta básica, a alimentação naso-interal, também temos uma grande demanda. São os pacientes que não possuem condições de se alimentar de forma normal, dizemos assim. Então, nós oferecemos o suplemento alimentar para esse paciente, de forma provisória. Nós sabemos que o Estado hoje fornece esse suplemento via judicial, mas esse processo hoje tem uma demora de 20 a 30 dias. E o paciente necessita desse suplemento de uma forma emergencial, porque ele não vai mais conseguir se alimentar com uma comida habitual. Então, nós ofertamos os suplementos, os equipos, os frascos também, para que ele já saia daqui com todo esse suporte, que ele consiga também se alimentar de forma adequada já logo em seguida. Josimeire também foi diagnosticada com câncer de mama. Ela encontrou na casa a esperança que precisava em um momento complicado na vida. Eu estava bem para baixo, bem desanimada. Aí eu vim, foi o primeiro encontro que eu vim aqui na Casa Maria Tereza. E tinha uma reunião ali com outros pacientes daqui da casa. Aí ela já me colocou assim para me apresentar. E eu fui, me apresentei, eu estava bem, falei a minha história. E eu vi que todos tinham uma história também bem triste. Aí eu fui ganhando força. Nesse dia eu vi que não estava sozinha, que tinha outros pacientes que estavam passando pela mesma situação que eu, com meus problemas. Os pacientes contam com atendimento e acompanhamento individual ou em grupo com a psicóloga. É, às vezes eu digo para ela, a gente só chega aqui e conversa e conversa, às vezes não deixa nem... Porque a gente sabe que ela também, embora ela seja psicóloga, ela tem esse problema dela, né? Mas ela para para nos ouvir. Então isso para nós nos eleva, né? Porque sabe que tem alguém que nos ouve além da família. Porque às vezes a família trabalhando não tem esse tempo de a gente sentar e conversar. Mas aqui a gente acha esse tempo, né? Vindo aqui está sempre bem acolhida. Até este ano passaram pela casa cerca de 8 mil pessoas e suas famílias de todo o extremo sul catarinense. A Casa Maria Tereza também possui unidades nas cidades de Lages e Chapecó. Essa história começou em 2008. A Luciana vai contar para a gente um pouquinho qual que é o propósito, por que a casa surgiu, Luciana? Quem que fundou a Casa Maria Tereza foi a Ana Carla dos Santos, com o objetivo de só dar assistência a essas pessoas só com câncer. São diagnosticadas com câncer. Então, ela que foi fundada a Casa Maria Tereza. Então a gente atende desde pacientes até familiares, né? Então toda essa... Não é só o paciente, a gente também atende os familiares. As familiares também, quando recebe o diagnóstico de um esposo, uma esposa, eles ficam doentes através daquela situação que acontece ali. Então a gente faz todo esse acolhimento também. Luciana, você falou da questão do acolhimento não ser só para o paciente, mas ser da família, né? Como é que é essa sua vivência, que você está mais à frente desse contato direto com eles? Qual a importância desse tratamento mais global? Então, quando eu chego até a Casa Maria Tereza, a psicóloga sou eu, né? Então a gente faz esse acolhimento perguntando como é que foi para ele receber o diagnóstico com câncer. E aí é complicado para o paciente que não sabe nem para onde que vai, para quais são os jeitos para... Ah, o que eu faço agora? A pergunta é essa. O que eu faço agora? O que eu faço? Qual é o mapeamento, né? Para onde começar? Qual é o exame? Então a pessoa, no momento, ela pergunta, eu vou morrer? Não. Não é eu morrer. Eu sempre explico a história. Às vezes é um grande desafio que você vai passar. Nesse momento vai parar de ter emprego, vai focar na sua vida nesse momento. Porque esse momento agora é só seu e você tem que cuidar de você. E a família toda tem que dar esse amparo para você. E aí, tudo assim, minimizar um pouco o sofrimento desse paciente que chega até no local aqui. Deixa ele falar, explicar, chorar, porque é o momento deles. E aí, esse acolhimento, é um abraço, que às vezes é o carinho que a gente passa isso para eles. Quando os pacientes chegam aqui, é isso que eles precisam. É o carinho, a atenção, a dedicação. Como a casa Maria Tereza é mantida? Então, a casa é mantida através de um grupo telemarketing. Através desse grupo telemarketing, a gente faz campanhas. A campanha é através de um paciente que aparece aqui no momento. E a gente faz campanha para a comunidade, pedindo doações, ou financeiro, ou naquele momento o que precisa. Para aquele paciente ou para todos. Cesta básica, caixa de leite, suplemento, remédio. O que precisa para a casa Maria Tereza para distribuir para os pacientes que estão naquela lista. Às vezes tem lista até de espera, porque tanta gente que aparece aqui, tantas pessoas que aparecem aqui, que a gente tem que fazer uma triagem, né? Através dessa triagem que a assistente social que faz, né? No dia da nossa visita, estava acontecendo um evento para as pacientes que ganharam maquiagem para ajudar a valorizar a beleza e a autoestima. É muito gratificante ver o sorriso delas, né? Ver a autoestima delas voltando, né? Que às vezes decai um pouquinho com o decorrer da situação, mas é muito gratificante. Eu amo fazer parte disso e é muito bom estar aqui nesse dia especial, né? Hoje a gente tratou do assunto de autoestima para elas olharem para dentro delas, porque a autoestima é um processo que ele é diário, né? Então a gente começou falando para elas analisarem o que elas gostam de fazer, o que elas gostam de usar, tanto em maquiagem quanto em roupa, para elas começarem a construir a autoestima dela diariamente. Aí a gente também trabalhou o biótipo delas para elas começarem a entender as formas do corpo mesmo, para elas terem noção do que elas podem usar, do que vai ficar bom e do que também não vai ficar bom, para elas começarem realmente a ter mais consciência do corpo delas de fato. Na casa funciona um bazar com peças ao preço de 5 reais com arrecadação revertida para o local. A força das voluntárias também é fundamental para a existência da casa. Com 10 anos eu iniciei auxiliando, a minha mãe tem participação na Casa Maria Tereza, ela também ajuda como voluntária e a partir disso eu desenvolvi o interesse de ajudar os outros. Quando a gente descobre toda essa história do pessoal que tem câncer, toda a batalha, toda a luta que eles têm, a gente acaba se emocionando e querendo contribuir de alguma forma com isso. Por mais que eu nunca tenha passado por uma situação dessa, eu tento me pôr no lugar deles e tentar o meu melhor, assim, para auxiliar eles no que acontece, no que dá. E com isso eu iniciei, então, desde pequenininha lá. Eu lembro das primeiras campanhas da Casa Maria Tereza em mercados, arrecadando alimentos, íamos direto pedindo alimentação, entregando panfletos, eu lembro desse trabalho que eu fazia. E para mim era muito gratificante desde pequena. Então, quando, à medida que eu fui crescendo, eu queria ajudar de alguma forma a mais na casa. E a gente sabe que, hoje em dia, as mídias sociais são uma coisa que movimenta todo um negócio, movimenta toda uma instituição. E como a gente gostaria de divulgar a casa, essa foi a maneira que a gente encontrou para conseguir compartilhar a nossa história, compartilhar a nossa missão, que é ajudar as pessoas com câncer. Nem todo mundo aqui de Criciúma, da região, tem conhecimento da nossa instituição. Não sabem que a gente também tem filiais em Lages, em Chapecó, que também são locais que a gente pode estar ajudando, mesmo à distância. Tem muitos pacientes nossos que se deslocam de longe para vir aqui para Criciúma, sendo que, às vezes, tem outras que são mais próximas. Então, eu tento, através das mídias sociais, eu faço esse serviço voluntário para a casa para auxiliar eles nesse trabalho de divulgação, que eu acredito que seja muito importante. O nome da casa, Maria Tereza, é uma homenagem a uma paciente que era cuidada pela fundadora. Aqui, elas têm em comum a vontade de viver e a esperança que é aliada no processo. E como está escrito no banner, a esperança que renasce todos os dias. A gente tem que estar com estima lá em cima. Isso tudo eu estou aprendendo aqui na casa Maria Tereza. É uma esperança que renasce a cada dia. Ai, a fé é muito importante, né? A gente ter fé, assim, porque se não for a fé, parece que para tudo, né? A gente perde a esperança, né? Perde a força, perde a energia, perde tudo. Então, a fé é muito, muito importante nessa hora. A gente ter fé para erguer a cabeça e seguir, né? E continuar, né? Continuar a vida, independente do que vai vir pela frente. Mas a gente está sempre disposta a acordar, né? Mais um dia e eu quero viver. E continuar a vida, né? O Ponto.org termina aqui. Até o próximo programa. Tchau, tchau, tchau.